Lançado em 1995, Colonizadores de Catan tem sido um grande clássico e um grande marco nos jogos de tabuleiro. Amado por muitos por ser um dos jogos que introduz muitas pessoas nos jogos modernos, mas também odiado por tantos, porque tem a dependência de sorte bastante presente. Catan é hoje, se não o jogo mais conhecido, o jogo mais jogado dentre os jogos de tabuleiro moderno. E hoje, neste vídeo, a gente vai trazer 5 variantes para jogar Catan. Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bagé que entrega seu presente em qualquer lugar. E aí pessoas, eu sou o Edu Reis e você está assistindo o canal 3DUS. No vídeo de hoje, a gente vai trazer 5 variantes, 5 regras da casa, ou regras de várias outras casas, né? Porque todo mundo inventa regra para o Catan. A gente vai trazer 5 variantes que a gente curte, né? Para apresentar para vocês alternativas para você reinventar um jogo clássico como é o Catan. Sem mais delongas, vamos a elas. A nossa primeira variante é utilizar 3 dados. Como bem sabe, no Catan, na sua vez, você vai rolar 2 dados e aí a soma daqueles dados vai ativar todos os terrenos com aquele número, que pode ser de 2 até 12. Normal, tranquilo até aí. Porém, às vezes, isso fica muito dependente de sorte e perde-se um pouco da estratégia no sentido da sua vez. A regra de utilizar 3 dados nada mais é do que você ter uma opção de escolha na hora de ativar os terrenos. Ou seja, ativando 3 dados, você vai escolher quais dos 3 dados vão somar para fazer realmente o número que você quer que saia. Então, você tem uma certa manipulação e não fica tão dependente de o que os dados vão lhe lançar. A segunda regra variante é a variação forçada. Uma das coisas que incomoda demais quando você está jogando é cair sempre o mesmo número. Provavelmente, você já deve ter passado por isso. Aí cai o 6 e aí aquele jogador que tem 3 aldeias no redor do 6 ganha um monte de coisa e o resto da mesa não ganha nada. Então, dá 6, 6, 6, 6. Aí, por falar nisso, fica ligado, porque os 6 e 8 são os que têm maior probabilidade de sair. Depois não vem reclamar, né? Nessa variante de variação forçada, se um número caiu em uma determinada rodada, na próxima rodada, ou seja, a vez do próximo jogador, se cair aquele mesmo número, ele não vale e ele é obrigado a jogar de novo. Ou seja, não vai repetir o número pelo menos duas vezes seguidas. Então, é uma variante legal também para tentar dar uma variada no jogo. Uma outra variante que eu acho muito inteligente para o Catan é o exército ativo. Aquelas cartas de progresso que são os cavaleiros, né? Quando tu baixa ele na mesa, tu pode mover o ladrão de lugar. Lembrando que onde o ladrão está, aquele terreno não produz. Quando tu baixa o cavaleiro, tu consegue fazer isso. Só que aí ele fica ali só para dizer que tu tem o maior exército. Ele fica ali, né? Coçando, sem fazer nada. Então, enfim. Nessa variante, tu pode, na tua vez, pagar uma ovelha e um trigo para te poder utilizar aquele cavaleiro novamente. Ele deixa aquele cavaleiro que tu usou da primeira vez mais funcional. Mesmo que ele não aumente o teu número de exércitos para ser o jogador com o maior exército. Mas, enfim, te dá uma liberdade maior para te manipular o bandido também. Outra variante legal para o Catan é a variante corrupto, que também envolve o ladrão. Quando, na sua vez, você tiver que mover o ladrão, ao invés de comprar, de roubar, na verdade, uma carta de recurso do jogador que está naquele terreno onde o ladrão foi movido, você também pode roubar uma carta de desenvolvimento, né? Também não. Pode ou uma carta de desenvolvimento ou uma carta de recurso. fazendo com que a utilização do ladrão não seja tão fraca como geralmente é no jogo. Porque, na tua vez, você só ganharia um recurso. Nesse caso, na tua vez, você pode pegar uma das cartas de desenvolvimento do jogador que ainda estão na mão dele. Não pode pegar nenhum cavaleiro, nenhuma carta que já foi baixada na mesa. O que também dá aquela sensação de que urgência, né? Que a pessoa tem que baixar a carta para que não seja roubado também. Então, dá uma dinâmica um pouquinho maior no jogo. Quinta e última dica para alternativas para o Catan é o mercado comum. O mercado comum nada mais é do que uma... Um mercado comum. É um lugar onde você vai conseguir comprar ou vender cartas de recursos. No mercado comum, cada espaço com as cartas, com a pilha de cartas, ele tem dois valores. Um valor em vermelho, que é o valor que você vai usar para comprar aquela carta. E um valor em verde, que ao você vender aquela carta, você vai ganhar aquela quantidade de crédito. Então, você pode acabar trocando duas determinadas cartas, dois recursos ali que te dariam uma soma de quatro créditos, para comprar uma carta que atualmente está custando quatro créditos. E ele passa muito essa ideia de oferta e demanda, porque quanto mais cartas daquele tipo de recurso tem no mercado, mais barato fica adquirir uma carta dessas. Quanto menos cartas tem daquele tipo de recurso no mercado, mais caro fica adquirir aquela carta. Então, é uma ideia muito interessante também, principalmente para dois jogadores. Quando, né, tu só tem uma pessoa para te fazer negociações, para te trocar cartas. Então, te dá uma opção a mais também de comércio. Lembrando que o mercado, ele não te dá troco, né? Então, tu ganhou cinco de créditos, por exemplo, e comprou uma cartinha que valia quatro, tu não vai receber aquele um crédito de troco. Muito bem, pessoas, espero que vocês tenham curtido, né? A gente vai deixar aqui embaixo do vídeo também, os links para te baixar esse manual com várias variantes, são várias regrinhas, tu pode usar quais tu quiser, né? Para deixar as tuas partidas ainda mais diferentes. Talvez seja até legal você pegar e imprimir cartinhas com as variantes, e sortear. Ah, nessa partida vai estar valendo tais regras extras, tais variantes, na outra partida vai estar valendo outra. E você consegue dar uma reciclada naquele jogo que está lá, antigo, né? Mas que já fez, já brilhou tanto na sua mesa, que pode brilhar de novo. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido até então. Não esquece de deixar o teu like, se inscrever no canal, e mandar esse vídeo para aquele teu amiguinho que faz, ó, que não joga Catan. Um forte abraço e até mais! Especialista para o nosso caminhar. E aí E aí Tchau, tchau.